Você já viu um pirulito de cristal? Você já viu? Tá, não é de cristal não, né? Mas parece de tão transparente que é. E essa novidade tem despertado a curiosidade de muita gente. O pirulito é feito de isomalti. É um açúcar que é produzido com açúcar de beterraba. Mas quem explica pra gente é Lucas Macieira. Acompanha na reportagem. A transparência é tão perfeita que até parece vidro, mas na verdade é açúcar, ou melhor, isomalti. Um adoçante natural extraído da beterraba. Muitos confeiteiros têm investido nesse ingrediente pra fazer decorações, caramelos e até pirulito. A Gisele tem uma gráfica com o marido. Estudou a técnica e decidiu colocar os pirulitos personalizados feitos de isomalti entre os serviços do negócio. Uma ótima oportunidade para o dia das crianças que já bate na porta. E ela nos ensina a fazer agora. A gente vai mostrar na prática, né? Colocar a mão na massa, mostrar como é que se faz esse tal pirulito de isomalti. Já tô aqui ao lado da Gisele pra explicar pra gente. Vamos lá, amiga. Qual é a primeira etapa desse processo? A primeira etapa é um processo mais criativo, onde a gente vai escolher as imagens que vai trabalhar. Dependendo do tema que for selecionado, a gente vai editar essas imagens e aí vai recortar no tamanho que a gente escolheu. Aí a gente vem pro primeiro passo prático, que é pesar o isomalti. Uma pesagem de apenas 50 gramas, só pra demonstrar pra vocês como que é esse processo. E agora é hora de aquecer, né? Vamos lá, vamos fazer essa parte do processo aqui. No caso, a gente pode sempre estar utilizando o auxílio desse termômetro, chegando na temperatura de trabalho ideal dele, a 145. Então, uma vez que eu já estabilizei ele, o que é estabilizar? Cheguei, derreti o isomalti e cheguei ele a 167 graus. Pronto, eu só preciso fazer esse processo uma vez. E aí o que acontece? Aqui a gente já consegue observar que ele tá um pouco mais fluido, então tá numa temperatura boa de trabalhar. Então agora chegou a parte aqui de colocar na forma, né Gisele? Isso, aí a gente vai adicionando lentamente. Nesse primeiro modelo a gente tá fazendo com papel arroz. Então aqui a Elza com papel arroz. E no segundo modelo a gente tá utilizando a técnica de transfer, que é uma folha de acetato coberta com manteiga de cacau, que promove a possibilidade de a gente fazer a impressão em tinta colorida e comestível e depois remover o acetato. Isso aqui é uma alternativa muito bacana pra quem quer fazer um negócio de personalizados mesmo, né? Você fazer pra uma festa infantil, pra um casamento, enfim, até como brinde, né? Pro seu negócio. Isso mesmo, a gente tem algumas, alguns modelos, inclusive, que a gente consegue adicionar o QR Code no transfer ou no papel arroz com a página do Instagram, o telefone, o contato no WhatsApp. Isso pode servir como uma forma criativa de ter um cartão de visitas, né? Quem optar por um pirulito colorido e quiser brincar com as formas de animaizinhos, também pode adicionar uma pequena quantidade de corante em gel no processo de aquecimento. Quando a gente vai colorir quantidades pequenas, eu utilizo o palito porque eu pego uma quantidade menor. Se a gente fosse utilizar o conta-gota, uma gota é muito grande, ia ficar um azul muito escuro. Aí como eu quero aqui uma tonalidade mais clara, né? Só pra mostrar o azulzinho formando, eu prefiro melar o palito, fica mais bonito. Depois de resfriar por cerca de 20 minutos, é só retirar das forminhas e finalizar com um isqueiro ou maçarico, pra dar brilho ao pirulito. E prontinho! Um pirulito mais saudável, sem risco de cárie e tá feita a alegria da criançada. E da equipe do Mulher Demais, com esse doce lindo e exclusivo. Gente, muito legal! E recebi aqui, viu, do Mulher Demais estar aqui comigo. Olha que bacana, né? Realmente é bem transparente, dá pra você colocar o que você quiser, né? Aqui tem a logo do Mulher Demais, do MD. Achei muito bacana, viu? Uma novidade que realmente vai fazer a cabeça da criançada, afinal tá chegando também o Dia das Crianças. Serve aí como decoração também, né? De aniversários e outras festas. Gostei!